Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal Te levar outra vez, me abraça simplesmente Não fale, não lê Não chore, meu bem Ai, você está vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa querida Já estava acostumada Guardando você as flores na janela Sorriam, cantava Por causa de você Olhe, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Te levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lê Sempre Não chore, meu bem Não chore, meu bem Não chore, meu bem Amém 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 Obrigado.